E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, a aula passada a gente viu os movimentos oblíquos, mas eu deixei essa aula para a gente fazer exercício para não ficar muito corrido. Então, vamos aos exercícios. O primeiro. Três bolas, X, Y e Z, são lançadas da borda de uma mesa com velocidades iniciais paralelas ao solo e mesmo a direção e sentido. Então, elas estão rolando na mesa e caindo, que nem a última coisa que a gente viu lá. A tabela abaixo mostra as magnitudes das massas e das velocidades iniciais das bolas. A bola X tem massa de 5 gramas e velocidade de 20 metros por segundo. A bola Y, 5 gramas e 10 metros por segundo. A Z, 10 gramas e 8 metros por segundo. Enfim, as relações entre os respectivos tempos de queda Tx, Ty e Tz das bolas X, Y e Z estão apresentadas em... Bom, eu não sei se vocês lembram, mas lá no lançamento vertical, a gente viu que a massa não influenciava. Por quê? A gente viu lá. O que só influencia é a velocidade. Então, o tempo aqui delas vai influenciar no alcance, mas elas vão cair da mesma altura. E a velocidade em Y delas vai ser igual a zero. Então, elas vão começar como se fosse uma queda livre. E na queda livre, os objetos vão cair o quê? Ao mesmo tempo, independente da massa. Isso aí era a pegadinha. Essa velocidade aqui, você tem que lembrar que é em X, não é em Y, não. Então, qual dessas está certa? Elas não têm essas relações de maior e menor entre elas. Então, a certa é a D, a D que está certa. São todos iguais os tempos de queda delas, não é mesmo? A próxima, as mesmas bolas. As relações entre os respectivos alcances horizontais, a X, a Y e a Z das bolas X e Y e Z com relação à borda da mesa estão representadas em... Bom, de novo, a massa não vai influenciar. O que vai influenciar é a velocidade, agora, dessa vez, em X dela. A velocidade em X. Vamos voltar ali para ver qual que tem a velocidade inicial maior? É a X? Quem tem a segunda velocidade inicial maior? A Y, a terceira, é a Z. Então, como no alcance é só essa velocidade aqui que vai importar, a bola X vai ter um alcance maior do que a Y e a Y vai ter maior do que a Z. Agora, vamos voltar para lá. Está aqui. Qual que vai falar essa? A X é maior que a Y, que é maior que a Z. Então, é a C. A C que está certa. Próxima. Resta do Enem, hein? Em uma experiência didática, cinco esferas de metal foram presas em um barbante, de forma que a distância entre as esferas consecutivas aumentava em progressão aritmética. O barbante foi suspenso e a primeira esfera ficou em contato com o chão. Olhando o barbante de baixo para cima, as distâncias entre as esferas ficavam cada vez maiores. Quando o barbante foi solto, o som das colisões entre duas esferas consecutivas e o solo foi gerado em intervalos de tempos exatamente iguais. A razão de os intervalos de tempos citados serem iguais é a que há... Bom, para começar a explicar, eu vou dizer, em minha defesa, que o Enem cobra muito desses exercícios que juntam várias matérias. Então, esse aqui vai ser um caso e a gente vai fazer preliminação. A velocidade de cada esfera é constante. Não, se elas estão caindo, né, que é da livre, a velocidade não é constante, ela tem a aceleração da gravidade. Então, a A não é. A força resultante em cada esfera é constante. Não sei. Bom, já falei a C... Ai, meu Deus! A aceleração de cada esfera aumenta com o tempo. A aceleração não aumenta, a aceleração é sempre a mesma, que é a gravidade. Ela não vai aumentar. Então, a C está errada. A D. Tensão aplicada em cada esfera aumenta com o tempo. Não, porque você está soltando. A tensão é a força que a corda faz na esfera. Se a corda está enrugando ali, ela está fazendo menos força. Então, essa está errada também. Energia mecânica de cada esfera aumenta com o tempo. Não também, porque ela vai cair e vai parar, né? Então, essa está errada e a gente vai colocar a B. Agora, eu vou explicar por que é a B. Não sei se vocês já viram, mas força é igual à massa vezes aceleração. E como a aceleração é constante, a massa também vai ser e a força também vai ser. E é por isso que a força resultante em cada esfera é constante. Próxima. Na antiguidade, algumas pessoas acreditavam que, no lançamento oblíquo de um objeto, a resultante das forças que atuavam sobre ele tinha o mesmo sentido da velocidade em todos os instantes do movimento. Isso não está de acordo com as interpretações científicas atualmente utilizadas para explicar esse fenômeno. Desprezando a resistência do ar, qual é a direção e o sentido do vetor força resultante que atua sobre o objeto no ponto mais alto da trajetória? É aquela trajetória aqui, a gente fica aqui assim, ó. Tá bom. Então, quais são as forças que vão atuar ali? Bom, ele não está sendo empurrado para frente, né? Ele só está ali, ó, indefinido, pois é nulo, assim como a velocidade vertical nesse ponto. Já não é verdade, porque a força da gravidade está agindo ali, né? Apesar de a aceleração ali ser compensada e a velocidade em y ser nula, a gravidade continua ali. Vertical para baixo, pois somente o peso está presente durante o movimento. Ok, né? O peso, que é a gravidade que gera. Horizontal no sentido do movimento, pois devido à inércia do objeto mantém esse movimento. Essa ela já se mata sozinha, porque por causa da inércia você não vai ter força. A inércia não precisa de uma força para continuar. Inclinado na direção do lançamento, pois a força inicial que atua sobre o objeto é constante. Não, a força inicial é a força inicial, depois ela some. Inclinado para baixo e no sentido do movimento, pois aponta para o ponto onde o objeto cairá. Não também. Não faz sentido, porque não. É só o vetor da velocidade, mas não a força. Então, a gente vai ter que a certa é a B. E por hoje vai ser isso. Bons estudos para vocês. Façam mais exercícios. Principalmente esses que misturam as matérias. Eles são importantes para vocês entenderem as coisas. E até a próxima! Obrigada! 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 Obrigado.